O presidente da Bolívia, Evo Morales, anunciou a anulação de um contrato milionário com a empresa brasileira OAS para a construção de uma estrada no Parque Nacional Chippenis. Iniciamos um processo de anulação na construção da estrada, especialmente no trecho 1 e 3, que estavam sob responsabilidade da OAS. Ales disse que a decisão foi tomada porque a empresa descumpriu o contrato. No entanto, o governo vai manter o projeto. Algumas comunidades indígenas do Chippenis rejeitam a construção da estrada por representar uma ameaça ao meio ambiente. Outros grupos defendem a obra por promover o desenvolvimento da região. Outrosые etapas